Agora vamos pra São Paulo. Já tá linkado aí com São Paulo? O SBT do Maranhão linkado com o SBT de São Paulo. Por que que não? Linkamos com o Brasil inteiro, rapaz. Esse é o programa que tem o país em nossas mãos aqui. Vamos lá. Olha, eu tô chegando com a nossa Mari Cardoso, que foi... Ela foi atriz do SBT, né não? Né não? Tempos passados ela esteve na banheira do Gugu, né não? E hoje é uma das nossas mais famosas repórteres do Brasil. A nossa querida Mari Cardoso. Vamos lá. Mari Cardoso entrevista um dos maiores ícones, humorista do SBT. Marquito, direto sabe de onde? Do Ratinho. Veja como tá linkado com o SBT. Vem de lá Marquito do Ratinho, joga no ar. Vamos lá. Vamos lá. E aí. E não é todo mundo. Estou chegando, estou chegando Zé, nós estamos aqui hoje no show do Ovelha, encontramos quem aqui? Ele, Marquito. Oh, beleza, é um prazer dizer que eu estou aqui no show do Ovelha porque eu sou da mesma geração, do mesmo tempo do Ovelha, sou um artista de 45 anos, faz já na televisão. O Ovelha vem do mesmo tempo que o Marquito, por isso que eu sempre estou junto, quando eu posso, eu vou atrás dos artistas, Marquinhos Moura, Ovelha. Apoiar, né? Apoiar, Agnaldo Timóteo, tem vários, como o grande e saudoso cantor daquela, era querido na noite, como Galbi Peixoto, a maior voz do Brasil. E se não é do mundo, porque ele não era americano, se ele fosse ele era do mundo. Então eu sou daquela época, então eu sigo a minha época, não adianta eu seguir a época que não é minha. Aí a gente revive, né, ver os amigos. Tem tudo renova, tudo renova, mas a gente também tem que fazer coisa nova, eu gosto sempre de fazer humor novo, porque o povo que está crescendo agora é outra cabeça. Agora eu vou falar uma coisa para você, falar em humor novo, eu nunca vi ninguém cair como você cai e não se machucar, conta. Dizem que eu sou homem borracha, homem borracha, mas eu faço porque eu já tenho, eu sei cair, eu sei dar os piques aí, enquanto eu aguento, né? Enquanto eu aguento. Aliás, nós trabalhamos juntos na praça. É, trabalhamos juntos na praça. Então a gente é do tempo que o pessoal não esquece, né, não esquece. Era um humor tão sadio, eu não sei se aquela época era por causa da própria internet, né, a gente era muito mais ligado, né, muito mais junto, né, mais unido. A questão é o seguinte, hoje, hoje o cara sobe no palco, senta no banquinho, fala palavrão e é stand-up, vai entender. Fala palavrão, é só sacanagem, 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 senta no banquinho, fala bastante palavrão para um, para outro, mas palavrão é feio. E é stand-up, o stand-up, o artista é aquele que faz, tem corpo, faz, sem falar muita besteira, não precisa falar besteira. Hoje, a gente... É politicamente correto, que as pessoas não gostam de usar, né? Hoje, não precisa. Você vê que tanto com o Ari Toledo, já não tá mais aquela, o que ele falava tanto. Na praça ele tá maneirando. Não precisa. O povo não quer besteira, o povo quer, não precisa falar besteira. Eu agrado fazendo mímica sem falar besteira, sem falar palavrão. E caindo daquele jeito, aí eu falo assim, nossa, agora ele se quebrou todo. Meu humor é família, meu humor é bem família. Aí eu falo assim, eu tô assistindo, vejo o ratinho e falo assim, ai meu Deus, ele se quebrou todo agora. Não, mas a gente tá acostumado. É, é, coisa de criança, né, que a criança gosta. É, criança adora. Quantos anos no ratinho já? 22 anos. Só no ratinho? Só no ratinho, depois tem Barros Alencar, 7 anos. Barros nós fizemos juntos também. Bolinha, é, eu fiquei com o Bolinha 4 anos, o Chacrinha na Bandeirantes, Raul Gil, meu tio, fiquei com ele, eu, Raul eu ia, ficava um pouco, voltava, fazia o Boca do Forno, fazia o que é o que é, fazia a, o robô, fazia, eu fazia uns quadros dele. Depois eu fiquei no ratinho, aí me estacionaram, melhor ficar só num lugar só. Música 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 Música